Como fornecer Fertivite individual para um único pássaro, coletivo via água de bebê e coletivo via alimento? O produto assim ministrado Fertivite. O Fertivite é composto por várias vitaminas, ele é um premix de vitamina, um complexo vitamínico, desenvolvido para a reprodução de pássaros em ambiente doméstico. Ele corrige a má formação de embriões, corrige a infertilidade de machos e fêmeas temporária. Ele ajuda na reprodução, aprontando fêmeas e machos para entrarem no período reprodutivo. O Fertivite é um grande aliado na proteção das nossas espécies, mundo afora, e se tratando de Brasil, dos nossos pássaros nativos canórios, graças a criadores antigos e comprometidos com a causa e essa maravilha de suplemento chamado Fertivite. O Fertivite é fornecido individualmente para um único pássaro da seguinte maneira. 0,2 miligramas para 50 ml de água ou um bebedouro de 50 ml, segundo a bula, durante 21 dias. Aqui no Criatório Globo Apacapim, fornecemos de 10 a 15 dias. Fornecimento coletivo via água de bebê, via líquido, para até 5 pássaros. 1 grama de Fertivite para 250 ml de água ou 5 bebedouros de 50 ml, durante 20 dias. Coletivo via alimento, mais comum via farinhada, pois rende muito mais e você consegue ter um custo-benefício excelente e consegue fornecer a grandes plantéis via farinhada. E economizando bastante o produto Fertivite. Fornecimento coletivo via alimento na farinhada, para até 20 pássaros. 1 grama de Fertivite para 100 gramas de farinhada ou 100 gramas de ração estrusada ou de mistura de semente, durante 21 dias. 2. Indicações de fornecimento do Fertivite. Como eu já citei no início do vídeo, o Fertivite é indicado para a preparação de fêmeas e machos reprodutores para o período de acasalamento, para o período reprodutivo. Ele ajuda e incentiva e estimula as fêmeas e machos a entrarem no ciclo de reprodução, a fazer as fêmeas aprontarem, a vir pedir gala e os machos cantar com mais desenvoltura e ter sucesso em galar as fêmeas, em encher, enxertar, fertilizar os ovos. No caso de galadores ou de fêmeas que não estejam enchendo ovo, galando ovo, fertilizando ovo, nós aqui do Criador, o Grupo Apacapim, fornecemos o Fertivite da seguinte maneira, para correção de infertilidade temporária. Após uma vermifugação, após um tratamento de cura de alguma doença ou após muda. Claro que respeitando o período de descanso do pássaro após muda. Nós fornecemos da seguinte forma, para a correção da infertilidade temporária. Nós fornecemos o Fertivite individual para esse pássaro, tanto a fêmea ou o macho que esteja com esse problema, a base de 0,2 miligrama para 50 ml de água para um pássaro, durante 10, 15 dias. E, nessa composição, nessa mistura, adicionamos uma gota de Proto-Vite Plus. Para cada 50 ml de água, 2 miligramas de Fertivite e uma gota de Proto-Vite Plus, durante 15 ou 10 dias. E, juntamente, colocamos na farinhada 1 grama de Fertivite para 100 gramas de farinhada e fornecemos também a esse pássaro, simultaneamente, o Fertivite com uma gota de Proto-Vite na água e, simultaneamente, o Fertivite na farinhada, durante os 10, os 15 dias. Tanto para fêmeas e machos. Espero ter ajudado aí. Um abraço e fique com Deus.